Música Hora da dica da fábrica dos óculos E hoje a dica vai para eles Afinal, toda semana nós mostramos coisas para as mulheres Mas os homens também tem vez aqui na fábrica dos óculos E hoje nós vamos falar de armações de óculos para receituário Que são, ó gente, bárbaras São muitas marcas Raiban, Armani, Prada, Hermenegildo Zenha Entre outras As melhores marcas nós encontramos aqui E elas são, ó, todas lindas Eu elegi uma das... a minha preferida É essa aqui, que eu achei ela bárbara Acho assim que dá um ar bem estiloso no homem Achei ela muito linda E com as linhas bem retas, assim, bem masculinas Bom, aqui na fábrica dos óculos nós encontramos também Esse modelo de óculos Que dá tanto para homens quanto para mulheres Mas a nossa sugestão hoje como é para eles Ó, ele é um óculos de sol Mas ele carrega também a lente de grau Se você não quer fazer a lente de grau no seu óculos de sol Esse aqui ele tem... ele pode levantar, ó E tu usa ele também para a leitura Então ele é super estiloso Um óculos lindo que tem também um espelhado Além de modelos que vão dos mais tradicionais Para aquele homem bem tradicional Até aquele homem super arrojado Que gosta de usar o óculos como um acessório de estilo E de muita atitude A fábrica dos óculos, ela é uma loja para consumidor final Mas possui laboratório próprio Isso faz com que os valores sejam muito bons Os melhores do mercado Eu me arrisco até a dizer Que aqui nós encontramos os melhores valores do mercado Com uma super qualidade Afinal, conta com a experiência De mais de 30 anos em ótica do professor N E o professor N, vamos combinar, não é gente? É referência quando nós falamos em ótica Aqui no Rio Grande do Sul A fábrica dos óculos, então, atende homens, mulheres e crianças E para os homens, ela tem armações maravilhosas Uma outra dica é que aqui na fábrica dos óculos Também tem um modelo masculino do óculos de sol, ó Mas que tu pode usar também com a lente para dirigir à noite E também o óculos de grau Então são três óculos em um a um preço super acessível Vem para a fábrica dos óculos Traga o seu marido, namorado, filho Aqui na fábrica dos óculos Porque aqui a gente sempre encontra o melhor A fábrica dos óculos fica na Berlim De encontro com a Nova York A uma quadra da Benjamim Constant E nós queremos todo mundo aqui